Olá, meu amigo, minha amiga, já seja bem-vindo aqui no canal. Olha só, eu sou o JM Nordestino e hoje eu vou trazer dicas especiais pra você crescer aqui dentro do YouTube nesse ano de 2023. Pois é, muitas pessoas acabam criando o seu canal no YouTube e elas acabam que não crescendo e elas já começam a desistir. Mas calma aí, não desiste, sabe por quê? Porque eu vou trazer dicas bem legais aqui pra vocês, certo? E continuar dentro do YouTube. Não pare, ok? Continua, persevera, porque vai chegar o seu momento, beleza? Então já fica até o final do vídeo. Não perca nenhuma dica, a qual eu vou trazer pra você poder crescer o seu canal no YouTube. E aí, tá preparado? Então, vamos lá. Então, meu amigo, minha amiga, olha só. Crescer no YouTube não é nada fácil. Pois é, olha só. Algumas pessoas acham que crescer no YouTube é de um dia pra outro. Mas não. Sabe por quê? Porque o YouTube é uma plataforma a qual sempre está em movimento. Pessoas postando conteúdos diariamente. Pois é, todo dia tem pessoas postando conteúdos. E se a gente parar de postar conteúdos, a gente vai ficar lá pra trás, enquanto as pessoas estão andando na nossa frente. Mas olha só. Nós estamos no ano de 2023. Esse ano, o qual acabou de chegar. E o YouTube também já chega com uma novidade muito boa para os criadores de conteúdo. Olha só. Antes, para a gente começar a monetizar os canais, a gente tinha que ter 4 mil horas de exibição. Ou seja, 4 mil horas de visualização e mil inscritos. E realmente, não mudou nada. Nesse ano de 2023, ainda continua assim. Mas a novidade que eu trago pra você aqui, hoje, é que, através dos video shorts, pois é, aqueles videozinhos pequenos aí, que é igual ao TikTok, muitas vezes o Kawaii, e também os Reels do Instagram, agora no YouTube, eles vão estar sendo monetizados agora, nesse ano de 2023. Olha só. A gente sabe que os vídeos curtos, os shorts, eles acabam que tendo muitas visualizações e muito rápido. Muitas vezes você posta um vídeo shorts e acaba que dentro de uma hora, já tendo 3 mil, 4 mil visualizações, dependendo do conteúdo, até milhões de visualizações. Enquanto num vídeo igual esse que eu estou gravando aqui, pra gente chegar a atingir aí mil visualizações, quero dizer, é suado. É um pouco difícil, entendeu? A gente chega, mas não é fácil, assim como é os video shorts. Então, olha só. A dica aqui pra você crescer o seu canal nesse ano de 2023 é, começa a postar video shorts. Pois é, gente. Começa a postar video shorts porque você vai crescer o seu canal. no número de inscritos. Você vai ganhar bastante inscritos e assim você vai crescer o seu canal. E lembrando a você que, através dos video shorts, você pode monetizar os seus vídeos aí e começar a ganhar dinheiro com eles. Pois é, olha só. Lembrando que esse vídeo aqui, convencional, que eu estou gravando aqui, ele, para ser monetizado, eu preciso aí atingir 4 mil horas e mil inscritos. Os quais eu já tenho. Mas, lá nos video shorts, agora nesse ano de 2023, as pessoas já vão poder monetizar esses vídeos aí. E é bem interessante. Então, olha só. Eu vou ficando por aqui. Acompanhe essa dica aí. Pegue essa dica. Começa a pôr no teu canal que vai dar tudo certo para você. Beleza assim? Então, olha só. Se já gostou do conteúdo, deixe o seu like aí. e se o conteúdo foi relevante para você, comenta aqui embaixo.